Toca Livros Apresenta Livro Falante Apresenta Contos Memoráveis de Artur Azevedo Na voz de Marcos D'Amigo A Berlinda Um dia, o poeta Passos Nogueira foi instantemente convidado para as terças-feiras do Cunha. — Apareça, que diabo! — dizia-lhe este sempre que o encontrava. — Minha senhora faz questão da sua pessoa e me recomenda com muito empenho que o convide. Ela adora poesia e, por seu gosto, vivia cercada de poetas. — Mas eu não sou poeta, meu caro senhor Cunha. — Ah, isso agora é modéstia sua. O meu amigo não é ainda um Casimiro de Abreu nem um Rosendo Moniz, mas, em todo caso, é um bom poeta. Passos Nogueira não podia resistir a tanta amabilidade e, uma terça-feira, lá foi à Casa do Cunha, na Rua Maris e Barros. A sala estava cheia de visitas. A dona da casa recebeu o poeta com grandes demonstrações de agrado e um aperto de mão fortíssimo. Era uma bonita mulher, não há dúvida, aquela dona Helena dos olhos lânguidos, com arrebitado e petulante nariz cavalgado pelo pincenê de ouro, e a boca, uma boca adorável, primorosamente rasgada, mostrando sempre os dentes, alvos e brilhantes. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Livro Falante apresenta Contos Memoráveis de Artur Azevedo Na voz de Marcos D'Amigo A Berlinda Um dia, o poeta Passos Nogueira foi instantaneamente convidado para as terças-feiras do Cunha. Apareça, que diabo! Dizia-lhe este sempre que o encontrava. Minha senhora faz questão da sua pessoa e me recomenda com muito empenho que o convide. Ela adora poesia e, por seu gosto, vivia cercada de poetas. Mas eu não sou poeta, meu caro senhor Cunha. Ah, isso agora é modéstia sua. O meu amigo não é ainda um Casimino de Abreu, nem um Rosendo Moniz, mas, em todo caso, é um bom poeta. Passos Nogueira não podia resistir a tanta amabilidade e, uma terça-feira, lá foi à casa do Cunha, na rua Maris e Barros. A sala estava cheia de visitas. A dona da casa recebeu o poeta com grandes demonstrações de agrado e um aperto de mão fortíssimo. Era uma bonita mulher, não há dúvida, aquela dona Helena dos olhos lânguidos, com arrebitado e petulante nariz, cavalgado pelo pincenê de ouro, e a boca, uma boca adorável, primorosamente rasgada, mostrando sempre os dentes alvos e brilhantes. Os homens, quando se aproximavam dela, ficavam como envolvidos num vapor de sensualidade volúpia. Com aquele sorriso que murmurava, Cheguem-se! Aqueles olhos que diziam, Amem-me! E aquelas narinas que gritavam, Gozem-me! Não podia a dona Helena escapar da maledicência pública! Efetivamente, a mísera não gozava da fama de uma Penélope. Três ou quatro amantes sucessivos lhe apontava a vox populi. Sabia disso toda a gente. Exceção do Cunha, que, vamos e venhamos, não era precisamente um Ulisses. Passos Nogueira estava ao corrente da reputação de dona Helena, e, portanto, poderia, quase sem remorsos, aceitar o combate amoroso que ela visivelmente lhe oferecia. A boca, os olhos e as narinas da moça diziam-lhe, Chega-te! Ama-me! Goza-me! Ele chegou-se. Na ocasião, era o mais que podia fazer. Ali, naquela sala pequena e cheia de gente, o combate deveria necessariamente limitar-se à fuzilaria dos olhos. Não era possível recorrer à artilharia dos lábios. — Senhor Passos Nogueira, disse dona Helena em voz alta, queira recitar-nos uma de suas mimosas poesias. — Oh, excelentíssima! Poupem-me, pelo amor de Deus, o dissabor de vir trazer o sono a uma sociedade tão divertida. — Não apoiado! Não apoiado! Gritaram diversas vozes. — Vamos, não se faça de rogado! suspirou dona Helena. — Pois bem, recitarei a minha última produção poética, algumas quintilhas que escrevi ontem para responder a certa pessoa que me perguntou se eu amava. E os olhos do poeta encontraram-se com os da dona da casa. Fuzilaria! — Quer que dona Chandoquinha toque a Dalila enquanto o senhor recita? Perguntou o cunha. — Não, não é preciso acompanhamento, gemeu o poeta, penteando com os dedos a cabeleira farta. — Dispensem-me os leitores de reproduzir a poesia inteira. Basta dizer-lhes que a terceira quintilha rezava assim. — Queres saber, porém, se algum afeto escondo no coração? — Pois bem, senhora, eu te respondo que nunca amei ninguém. E que a última era do teor seguinte. — Em busca do meu bem, irei como andorinha por este mundo além, e uma alma irmã da minha hei de encontrar também. Sentou-se o poeta, e os aplausos rebentaram de todos os ângulos da sala. Dona Helena dava claramente a perceber com os olhos, a boca e as narinas que ela possuía uma alma irmã da de Passos Nogueira. E com tanta franqueza se entregava ao poeta, que este, aproveitando um momento em que a conversação se tornou geral, perguntou-lhe rapidamente. — Como poderei falar-lhe? Ela respondeu-lhe com um olhar docemente repreensivo, que ao mesmo tempo exprimia a impossibilidade de contestar por outra forma. E ele resignou-se. Mas Dona Helena, ardilosa como todas as criaturas do seu sexo, propôs à sociedade um jogo de prendas. Alguns tímidos protestos se levantaram, a maioria, porém, acolheu com entusiasmo a proposta e formou-se uma grande roda. Na ocasião da berlinda, os leitores sabem o que é, num jogo de prendas, a berlinda? A pessoa sentenciada afasta-se para um canto da sala e um dos circunstantes vai perguntar em segredo a cada um dos que tomaram parte no jogo por que aquela pessoa está na berlinda. Depois repete alto e em bom som todas as respostas. Passos Nogueira foi designado por Dona Helena para esse serviço. Na berlinda estava um moço muito empomadado, caixeiro de um grande amarinho da Rua do Ouvidor. O poeta vergava-se diante de todos para que, sucessivamente, lhe segredassem a resposta. Dizia um Está na berlinda porque gosta de andar de calças brancas. E outro Está na berlinda porque é muito amável. Dona Chandoquinha, a pianista, Está na berlinda porque é uma baronesa viúva que simpatiza muito com ele. Chegou a vez de Dona Helena. O poeta curvou-se e ela disse-lhe ao ouvido Amanhã, ao meio-dia, na travessa de São Salvador, leve um carro fechado. A filha do patrão Arthur de Mendonça O comendador Ferreira esteve quase a agarrá-lo pelas orelhas e atirá-lo pela escada abaixo com o pontapé bem aplicado. Pois não? Um biltre, um farroupilha, um pobre diabo, sem era, nem beira, nem ramo de figueira, atrever-se a pedir-lhe a menina em casamento? Era o que faltava. Que ele estivesse durante anos a juntar dinheiro para encher os bolsos de um valdevino daquela espécie, dando-lhe a filha ainda por cima? A filha, que era a moça mais bonita e mais bem educada de toda a rua de São Clemente? Boas! O comendador Ferreira limitou-se a dar-lhe uma resposta seca e decisiva, um não, meu caro senhor, capaz de desanimar o namorado mais decidido ao emprego de todas as astúcias do coração. O pobre rapaz saiu atordoado, como se realmente houvesse apanhado o puxão de orelhas e o pontapé, que felizmente não passaram de tímido projeto. Na rua, sentindo-se ao ar livre, cobrou ânimo e disse aos seus botões — Pois há de ser minha, custe o que custar! Voltou-se e viu numa janela a dozinda, a filha do comendador, que desesperadamente lhe fazia com a cabeça sinais interrogativos. Ele estalou nos dentes a unha do polegar, o que muito claramente queria dizer — Babau! E como eram apenas onze horas, foi dali direitinho espairecer no derby-clube. Era domingo e havia corridas. O comendador Ferreira, mal rapaz, desceu a escada, foi para o quarto da filha e surpreendeu-a a fazer os tais sinais interrogativos. Dizer que ela não apanhou o puxão de orelhas destinado ao moço seria faltar a verdade que deva aos pacientes leitores. Apanhou a coitadinha. E, naturalmente, a julgar pelo grito estrítulo que deu, exagerou a dor física produzida por aquela grosseira manifestação de cólera paterna. Seguiu-se um diálogo terrível. — Quem é aquele pilantra? — Chama-se Borges. — De onde o conhece você? — Do clube guanabarense, daquela noite em que papai me levou. — Ele? Em que se emprega? O que faz ele? — Faz versos. — E você não tem vergonha de gostar de um homem que faz versos? — Não tenho culpa. Culpado é o meu coração. — Esse vagabundo algum dia lhe escreveu? — Escreveu-me uma carta. — Quem lhe trouxe? — Ninguém. Ele mesmo atirou-a com uma pedra por esta janela. — O que lhe diria ele nessa carta? — Nada que me ofendesse. Queria minha autorização para pedir-me em casamento. — Onde ela está? — Ela quem? — A carta. — A dozinda, sem dizer uma palavra, tirou a carta do seio. O comendador abriu-a, leu-a e guardou-a no bolso. Depois continuou. — Você respondeu a isso? — A moça gaguejou. — Não minta. — Respondi, sim, senhor. — Em que termos? — Responde que sim, que me pedisse. — Pois olhe, proíbo-lhe, percebe? Proíbo-lhe que de hoje em diante detrela este peralvilho. — Se me constar que ele anda a rodar-me a casa ou que se corresponde com você, mando desancar-lhe os ossos pelo bem-vindo. — Bem-vindo era cozinheiro do comendador Ferreira. — E a você, minha sirigaita, a você, não lhe diga nada. — Três dias depois desse diálogo, a dozinda fugiu de casa em companhia do seu Borges, e o rapto foi auxiliado pelo próprio bem-vindo, com quem o namorado dividiu um dinheiro ganho nas corridas do derby. — Até hoje ignora o comendador que o seu fiel cozinheiro contribuísse para tão lastimoso incidente. — O pai ficou possesso, mas não fez escândalo, não foi à polícia, não disse nada nem mesmo aos amigos íntimos. Não se queixou, não desabafou, não deixou transparecer o seu profundo desgosto. E teve razão, porque passados quatro dias, a dozinda e o Borges vinham à noite a joelhar-se aos seus pés e pedir-lhe a bênção, como nos dramalhões e novelas sentimentais. — Para que o conto acabasse a contento da maioria dos meus leitores, o comendador Ferreira deveria perdoar aos dois namorados e tratar de casá-los sem perda de tempo. Mas, infelizmente, as coisas não se passaram assim, e a moral, como vão ver, foi sacrificada ao egoísmo. Com a resolução de quem longamente se preparara para o que desse e viesse, o comendador tirou do bolso um revólver e apontou-o contra o raptor de sua filha, vociferando. — Seu Biltre, ponha-se imediatamente no olho da rua se não quer que lhe faça saltar os miolos! — A esse argumento intempestivo e concludente, o namorado, que tinha muito amor à pele, fugiu como se o arrebatassem asas invisíveis. O pai foi fechar a porta, guardou o revólver e, aproximando de a dozinda, que, encostada ao piano, tremia como varas verdes, abraçou-a, beijou-a com um carinho que nunca manifestava em ocasiões menos inoportunas. A moça estava assombrada. Esperava, pelo menos, a maldição paterna. Era, desde pequenina, órfã de mãe e habituara-se às brutalidades do pai. — Aquele beijo e aquele abraço afetuosos encheram-na de confusão e de pasmo. O comendador foi o primeiro a falar. — Vês? — disse ele, apontando para a porta. — Vês? O homem por quem abandonaste teu pai é um covarde, um miserável, que foge diante do cano de um revólver. Não é um homem. — Isso ele é, murmurou a dozinda abaixando os olhos, ao mesmo tempo que duas rosas lhe desfaziam a palidez do rosto. O pai sentou-se no sofá, chamou a filha para perto de si, fê-la sentar-se nos seus joelhos e, num tom de voz meigo e untuoso, pediu-lhe que se esquecesse do homem que a raptara. Um trocatintas, um leguelhé que lhe queria o dote e nada mais. Pintou-lhe um futuro de vicissitudes e misérias, longe do pai que a desprezaria se semelhante casamento se realizasse. Desse pai que tinha exterioridades de bruto, mas, no fundo, era o melhor, o mais carinhoso dos pais. No fim dessa catequese, a moça parecia convencida de que nos braços de Borges não encontraria realmente toda a felicidade possível. — Mas, mas, mas agora é tarde — balbuciou ela, e voltaram-lhe a face as purpurinas rosas de ainda há pouco. — Não, não é tarde — disse o comendador. — Conheces o Manuel, o meu primeiro caixeiro do armazém? — Conheço. É um enjoado. — Qual enjoado? É um rapaz de muito futuro no comércio, um homem de conta, peso e medida. Não descobriu a pólvora, não faz versos, não é janota, mas tem um tino para o negócio, uma perspicácia que o levará longe. Hás de ver. E durante um quarto de hora, o comendador Ferreira gabou as excelências do seu caixeiro Manoel. A dozinda ficou convencida. A conferência terminou por estas palavras. — Falo-lhe. — Fale, papai. No dia seguinte, o comendador chamou o caixeiro ao escritório e disse-lhe. — Seu Manoel, estou muito contente com seus serviços. — Oh, patrão. — Você é um empregado zeloso, ativo e morigerado. É o modelo dos empregados. — Oh, patrão. — Não sou ingrato. Do dia primeiro em diante, você é interessado na minha casa. Dou-lhe 5% além do ordenado. — Oh, patrão. Isso não faz um pai ao filho. — Ainda não é tudo. Quero que você se case com a minha filha. Doto-a em 50 contos. O pobre diabo sentiu-se engasgado pela comoção. Não pôde articular uma palavra. — Mas eu sou um homem sério. Continuou o patrão. A minha lealdade obriga-me a confessar-lhe que minha filha não é virgem. O noivo espalmou as mãos, inclinou a cabeça para a esquerda, baixou as pálpebras, ajustou os lábios em bico e respondeu com um sorriso resignado e humilde. — Oh, patrão. Ainda mesmo que fosse, não fazia mal. Toca Livros. Baixe o aplicativo e termine essa história conosco.